Uma das coisas que eu mais vejo as pessoas terem dificuldade é na hora de escalar. A pessoa às vezes consegue até vender, ter um lucro ali interessante, mas na hora de escalar, na hora de colocar mais dinheiro, ela vê ali o efeito contrário, vê o lucro diminuindo, vê as vendas diminuindo e não sabe o que fazer. Então sabendo disso, eu decidi gravar esse vídeo, onde eu vou te mostrar algumas estratégias validadas de escala, que só os profissionais, só pessoas que já estão no campo de batalha, aplicam e conseguem ter muito resultado, tá? Então vai ser um vídeo que ele vai te ajudar a melhorar a tua escala, vai fazer com que você entenda como escalar de forma precisa escalar de uma forma que você nem precisa de tanto orçamento assim, tá? Eu vou te falar tudo isso ao longo do vídeo. Então ele é um vídeo que, independente do teu nicho, independente do teu nível, se você está começando agora, intermediário, avançado, ele vai te ajudar, porque ele tem a finalidade de fazer você vender mais e colocar mais dinheiro no bolso. A única coisa que eu peço para você é que você preste atenção e fique até o final desse vídeo, porque como são várias estratégias que eu vou te passar, elas vão se complementar. Então se você não prestar atenção em uma, a outra pode ficar um pouco confusa, tá bom? E claro, já aproveita para se inscrever aqui no canal para não perder vídeos que sempre estão com o intuito de ajudar você, beleza? Então vamos lá. Aqui eu vou te passar a primeira estratégia, ou seja, a primeira escala, sim. A primeira escala é uma escala que a gente chama de escala vertical. Como ela funciona? Digamos que a gente tenha aqui uma campanha e um conjunto vencedor, tá? E esse conjunto vencedor, ele está fazendo vendas com consistência. Então a gente entende que já está na hora de escalar, a gente está na hora da gente ali atingir um público maior. Então se você está vendendo e você vê que você consegue ali colocar o teu CPA e teu ROI interessante, então você vê que já está ali na hora de escalar. Claro, vendendo com consistência. Não adianta nada você ter uma campanha que ela vendeu um dia só e você já queria escalar. Às vezes ela não está validada. Aqui eu já estou colocando do pressuposto que já está validado, ou seja, já está vendendo com consistência. Então digamos que esse conjunto aqui está vendendo com orçamento. Vou colocar o orçamento de R$100 para ficar mais fácil. Ele está com orçamento aqui de R$100 e ele está vendendo com consistência, como eu acabei de falar. Aí eu quero fazer a primeira escala, que é a escala vertical. O que eu faço aqui? Eu vou aumentar o meu orçamento em 20% em cima do valor que eu estou investindo no momento. Então aqui, se eu estou investindo R$100, eu vou colocar 20% em cima disso. Então eu vou colocar R$120. E por que eu coloquei 20% e não R$30, não R$40, não R$50? Não tem nada escrito em nenhum lugar do Facebook Ads isso, mas isso é só para quem está no campo de batalha. Quando a gente aumenta ali o nosso orçamento em 20% e 20%, geralmente ele não perde ali a fase de aprendizado. Quando você coloca um conjunto do A, a primeira coisa que ele faz, ele vai aprendendo o que entra o público para entregar para pessoas parecidas com aquele público para sempre te trazer as melhores conversões. Então ele vai aprendendo. Se você colocar, por exemplo, 50%, 60%, ou então dobrar o orçamento, o que ele vai fazer? Ele vai resetar essa fase de aprendizado e vai começar do zero. Então meio que não adiantou nada as vendas que você fez. E existe uma forma diferente agora da questão da fase de aprendizado, tá? Eu gravei um vídeo recente, que é um vídeo incrível, sobre tudo na questão da fase de aprendizado. Eu vou deixar aqui na descrição e também aqui no card para você assistir depois que você terminar isso aqui, beleza? Então a primeira estratégia barra escala é a escala vertical. Você vai fazer ela quando a tua campanha, o teu conjunto está vendendo e você vai aumentar ali de 20% em 20%. E de quanto tempo, Henrique, você vai fazer isso? Você vai fazer isso de pelo menos de 3 a 4 dias, se por acaso as vendas manterem estáveis, tá? Digamos que você aumente hoje e daqui a 2, 3 dias você vê que as vendas continuaram ou aumentaram, aí você vai lá e aumenta de novo. Se por acaso você vê que suas vendas estão diminuindo, aí você volta um pouquinho, tá? Então essa é a primeira escala barra estratégia, que é a escala vertical. Agora vamos para a segunda escala, que é uma escala que eu gosto bastante, que digamos que eu estou com esse mesmo conjunto vencedor, tá? Eu vou usar ele só de exemplo, só para ficar mais prático, tá? E ele está vendendo ali com consistência, com um orçamento aqui de 120 reais, está perfeito, né? Eu fiz aquela de 20%, só que, pô, eu quero ter um pouco mais agressivo, eu quero ali encontrar novas pessoas. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma escala que a gente chama de escala vertical barra horizontal. Então eu venho aqui, eu duplico esse meu conjunto, porque aqui eu estou usando o mesmo interesse, tá? Digamos que eu estou com o interesse aqui de cachorro, um exemplo. Eu estou usando também o mesmo criativo e a mesma copy, ou seja, a combinação dos três está perfeito. Então eu estou duplicando, ou seja, eu estou fazendo uma escala horizontal, mas ao mesmo tempo, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o orçamento. Então isso a gente chama de escala mix, né? Que é uma escala horizontal barra escala vertical. Então aqui estava com 120, então agora eu posso simplesmente dobrar, eu posso colocar 240 aqui. Não tem problema, por quê? Aqui ele está começando do zero. Aqui eu estou pegando o criativo que eu sei que é vencedor, a copy vencedora, o interesse vencedor. Estou duplicando, colocando mais orçamento. Então eu vou atingir mais pessoas. Logo, existe uma grande possibilidade de eu conseguir vender muito mais sem alterar esse meu primeiro. Esse meu primeiro já está vendendo. Eu estou fazendo aqui a minha escala vertical, ou seja, quatro dias, estou aumentando 20%. Mas você concorda comigo que às vezes se eu quero dobrar minhas vendas, vai demorar muito até eu conseguir aumentar os 100% aqui da verba? Então a forma mais rápida é o duplicar, permanecendo o antigo, ou seja, não estou mexendo em nada, não estou zerando o aprendizado dele, fazendo o novo, só que o orçamento lá em cima. Então isso eu consigo ampliar, atingindo novas fatias de público, tá? Então é uma estratégia que eu uso bastante, eu gosto muito dela, porque eu consigo acelerar meus resultados. Agora vamos para a escala número 3, tá? É uma escala muito interessante, que é uma escala que quando você não está conseguindo ter muito resultado, ela geralmente te ajuda muito. Mas antes de eu te falar da escala número 3, é importante que, independente se você já está no estágio de escala, se você está nos testes, que você tenha um multilogin, que ele vai te ajudar a não perder o teu perfil, não perder a tua contingência, e não ter aquele efeito cascata de perder, de cair tudo de uma vez. O multilogin que eu recomendo, ele é o Dolphin, tá? O Dolphin é um multilogin que ele te dá a proxy gratuito, você consegue ter aqui até 10 perfils sem você pagar nada, tá? É um multilogin incrível, para mim é o melhor que tem hoje no mercado, e eu uso há muito tempo aqui na operação, e sempre vou estar utilizando, tá? Então vou deixar aqui no primeiro link para você se cadastrar e começar a usar o Dolphin totalmente gratuito. Aqui como funciona a escala número 3. Digamos que eu fiz exatamente isso. Eu venho aqui, dupliquei o meu conjunto vencedor, coloquei um orçamento maior. Só que eu estou vendo que ele não está performando como eu queria. Esse conjunto aqui continua vendendo muito, só que esse que eu dupliquei não está vendendo como eu queria. O que eu posso fazer? Eu tenho duas opções. A primeira, achar o orçamento, tá? Mas nesses casos, eu só recomendo quando ele está vendendo, mas o CPA está muito caro. Então você vai achar para falar com o Facebook, ó, não estou gostando do CPA, eu quero que você encontre públicos mais baratos aqui para mim. Mas se for um caso dele não estar vendendo, aí eu recomendo você seguir para essa escala, que é a escala número 3, que é você usar o mesmo público, ou seja, o mesmo interesse, que é um interesse validado, usar a mesma copy também, só que aí o que você vai fazer? Você vai mudar só o seu criativo. Você vai alterar o seu criativo por quê? Porque você está pegando um público já validado e você vai testar comunicações diferentes. O criativo, pessoal, é algo que você vai impactar a pessoa e você vai se comunicar com ela, através ali da imagem, do vídeo, e você vai gerar uma conexão. E através dessa conexão, ela vai clicar, vai entrar na página de venda e a página de venda vai fazer o papel dela de vender e você vai conseguir ali ganhar a sua comissão. Então é super importante que quando você fizer esse tipo de escala e ele não está vendendo, você mudar o teu criativo, porque você vai pegar pessoas diferentes. Vou dar um exemplo aqui bem simples para você entender. Digamos que você está anunciando um produto de emagrecimento. Aí você coloca um criativo falando assim, veja essa nova fórmula para você emagrecer e conseguir ali ter uma vida mais saudável. O que vai acontecer? As pessoas que têm o objetivo de ter uma vida mais saudável, que praticamente todo mundo vai ali se interessar para aquele criativo. Só que se eu ter outro criativo, uma abordagem assim, veja essa nova forma de emagrecer e que vai fazer com que você não fique mais cansado. Está vendo que esses dois criativos têm uma comunicação diferente? Um está falando sobre vida saudável, outro está falando sobre cansaço. Então as pessoas que o foco dela é a questão da vida saudável vão se identificar mais com aquele criativo, vão clicar e vão ali acabar comprando. Já as pessoas que elas se sentem muito cansadas e elas sabem porque elas estão, sei lá, com sobrepeso, elas vão ver aquele teu criativo e vão se conectar maior. Então essa questão do criativo é super importante que você teste, porque isso vai fazer com que você chegue no próximo nível. Pessoal, o que eu acabei de passar, você só encontra em curso pago. Dificilmente você encontra isso aqui de graça no YouTube. Então só isso. Já merece a tua inscrição aqui no canal, um canal que sempre vai trazer conteúdo de valor que vai fazer com que você ganhe muito dinheiro. Então se você quer ganhar dinheiro, se inscreve aqui embaixo, beleza? E assim, pessoal, eu quero falar uma coisa muito, muito importante. Facebook, ele não é um jogo só de números, ele não é um jogo ali só de configurações, e sim de pessoas. Quando você entende que são pessoas que estão do outro lado, que você precisa se conectar com essa pessoa, sério, teu game vai mudar. Agora vamos para a escala número 4. Essa escala número 4, ela é um pouco parecida com a 3, só que tem uma alteração muito interessante que você precisa fazer. Digamos que eu venho aqui, eu duplico esse conjunto, coloco um orçamento maior, vejo que ele não está vendendo, só que eu não quero mudar o meu criativo como eu fiz aqui na escala número 3, porque eu sei que é um criativo que está vendendo muito, então ele tem muito potencial. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e simplesmente mudar o meu público, porque pode acontecer de ser um criativo que ele está vendendo muito, mas para aquele público específico, ele está saturado, tá? Digamos que você validou o interesse de cachorro, só de você colocar o interesse de cães para um criativo validado, você já consegue escalar para aquele novo interesse, porque ele é um criativo que ele já conectou com as pessoas que estão no interesse de cachorro. Então a chance dele conectar com as pessoas que estão no interesse de cães é muito alta. Então essa escala número 4, é uma escala que ela vai ajudar você a alcançar públicos diferentes que você não estava alcançando, porque pode acontecer daquele teu criativo ter saturado naquele conjunto. Então é uma escala muito importante que você teste também, porque ela vai te ajudar a ampliar ali ainda mais o teu mix para que você sempre venda todos os dias. Agora vamos para a escala número 5, mas antes de eu te falar da escala número 5, é importante, pessoal, que você entenda que todo tipo de escala, ele não é só aumentar o orçamento, tá? E sim você testar coisas diferentes. A escala nada mais é do que você multiplicar uma variável que está dando certo em cenários diferentes. O que eu quero dizer com isso? Como eu falei aqui, se você tem um interesse validado, mas do nada ele para de vender, você pode testar um novo criativo. Mesma coisa ao contrário, se você tem um criativo validado e aquele conjunto para de vender, você pode testar outro interesse. Você está pegando uma variável que deu certo, testando em cenários diferentes. Então a escala é você expandir a questão dos teus testes também, tá? Não entenda que escala é só aumentar o orçamento. Quem propaga isso são pessoas que não sabem escalar da forma correta. Então o resumo, a escala é você pegar o que está dando certo em testar múltiplas estruturas diferentes. Agora vamos para a escala número 5. A escala número 5, vamos pegar aqui o mesmo criativo, só que ao invés da gente colocar no mesmo público, vamos escalar esse nosso criativo validado no público de lookalike. Então aqui eu estou seguindo exatamente o que eu acabei de falar. Eu pego o meu criativo vencedor, que ele é uma variável, e eu vou testar ele em estruturas diferentes. Então aqui eu vou pegar um público de lookalike, digamos de compradores. Então eu posso passar para o Facebook e falar assim, está vendo esses meus compradores? Eu quero que você encontre pessoas parecidas com elas, pessoas muito semelhantes. Então ele vai tentar encontrar esses públicos, como eu tenho um criativo que ele já é vencedor e já aprovou isso para mim, então eu estou escalando esse meu criativo em estrutura diferente. Qual que é a estrutura que eu estou utilizando? Uma estrutura de público lookalike. Aí aqui na questão do orçamento, eu recomendo sempre que você coloque um orçamento que você sabe que vai fazer vendas, tá? Isso aqui é bem importante. Se você não sabe como compor um orçamento correto para cada campanha, comenta aqui embaixo, que se tiver bastante comentário, depois eu trago um vídeo só para orçamento em campanha em modo geral. Então essa equipe escala, ela é muito voltada para o público lookalike. Eu sempre te recomendo que você sempre teste o público lookalike de compradores 1%. Se você não tem compradores, testa o lookalike de checkout 1%, depois página de venda 1%, lista 1%. Se por acaso deu certo, vai para 2%. Sempre procura ali estruturas diferentes, pegando uma variável que deu certo, no caso criativo, testando em estruturas diferentes. Agora vamos para a escala número 6. A escala número 6 é uma escala um pouquinho diferente, é uma escala que ela compõe você pegar as pessoas que já se conectaram com você de alguma forma. Então eu vou duplicar aqui. Então essa escala, ela pega muito os públicos personalizados. O que seria esses públicos personalizados? São os públicos seus. Então digamos que a pessoa que entrou no seu site, na sua página de venda, ou então a pessoa que entrou no seu checkout, a pessoa que comprou de você, viu o seu Instagram, são pessoas que de alguma forma ela entrou em contato com você, só que ela não comprou naquele momento. Então aqui você vai usar uma estratégia para impactar ela, que é uma estratégia que a gente chama de remarketing. Então aqui eu recomendo, sempre que você destine 20% da sua verba, então se você está investindo ali R$1.000 por dia, um exemplo, você vai colocar R$200 para campanhas de remarketing. Aqui vem uma sacada muito interessante, que eu estou usando, está dando muito certo, que você use os seus quatro melhores criativos. digamos que nesse processo de escala, você encontrou ali quatro criativos que estão vendendo muito, você pegar esses quatro e vai colocar em campanha de remarketing. Eu sei que muita gente fala assim, ah, você tem que colocar um criativo específico para campanha de remarketing. Sim, você também tem que fazer isso, mas eu também gosto de colocar os criativos que já performaram bem, quando a pessoa vê aquele criativo que ela viu no passado, ela gera um sentimento de familiaridade e acaba clicando de novo e tendo uma maior chance de comprar. Porém pessoal, tudo isso que eu te falei agora da questão da escala, não adianta nada se você não souber fazer um teste, não souber fazer uma análise de persona, sem análise de persona, hoje você não consegue vender. Ah, você não souber o orçamento correto para colocar na campanha, como analisar as métricas certas, como saber se a sua campanha está indo pelo caminho certo e como que você sabe tudo isso. Você vai saber dentro do meu treinamento que eu especializo em tráfego pago, ETP, lá eu vou te mostrar todo o passo a passo para você vender todos os dias, mesmo que você tenha baixo orçamento. Então, se você está cansado de vender um dia sim, um dia não, quer começar a vender todos os dias, clica no primeiro link da descrição que eu vou te mostrar o melhor caminho para isso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa teu like, te vejo no próximo vídeo, tamo junto e é nóis.